Tocando com o Digão. Faz o lançamento longo, esticou pro Fred, Jomar tirou. O Fred foi pra agressão, o Fred foi pro troco. Fred foi de braço, vai ser expulso. Cartão vermelho pra Fred. Ele veio pra cima, veio pra dar o troco no Jomar. Expulso o Fred. Ele vem, solta o braço. Soltou o braço, ele quis no revide. A imagem é muito clara, acompanhe. Olha, ele já vai, já vai olhando. Olha o braço, não precisava fazer isso. Um jogador com a experiência dele, com o currículo dele, com o que ele custa pro clube, com o que ele foi pra seleção brasileira na Copa das Confederações, não pode ter esse tipo de atitude. Quando ele rever o jogo, quando ele rever o lance, ele vai aceitar que errou. Ele ficou irritado porque o Jomar o atingiu no rosto naquele lance anterior. Mas veja, ele vai vendo, ele já viu que a bola, ele tá só olhando pro Jomar agora. Olha como é que ele vai, olha o braço direito. Vai de encontro ao rosto do Jomar. Não tem outra alternativa pro árbitro, acertou na aplicação do cartão vermelho. Já disse aqui. Marcelo de Lima Henrique é um árbitro rigoroso. Você pode concordar ou não concordar com certas atitudes dele. Não concordei com os dois amarelos. Pro Juninho Pernambucano e pro Rafael Sob. Concordo com esse vermelho. E acho que o Fred, ao rever o lance, vai reconhecer que errou. Fluminense perde o seu artilheiro, a sua referência, o seu capitão. Fred expulso. Fred, o que houve ali, Fred? Não, não, eu virei o rosto ainda porque fiquei com medo do chute. E o juiz me expulsou. Tem o Fred, Luiz.